Sejam muito bem-vindos a mais um Músicos Essenciais. Bom, como você pode ver, pelo meu sorriso, o programa de hoje vai ser daqueles que a gente vai rir do começo ao fim. Eu estou aqui com ele, Daniel Araújo. Sou eu. É ele mesmo. Top, meu. Ô, velho. Gisele, mano. Olha só o time de peso. Daniel Araújo, meu Deus do céu. Nossa, estou com vergonha, cara. Daniel Araújo, grande time de peso. Como que aconteceu esse time? O que aconteceu, bicho? Eu contratei R$20 cada ano. Falei, como está a agenda hoje? Gente, está complicado. Está hoje, né? Como que é correria? Dia de semana, né, bicho? Toquei na campainha, só o espuma do colchão, sabe? Não, estou na correria, cara. Tocando pra caramba. Por que que músico é mentiroso? Fala pra mim. Só as agendas privadas. Sabe por que, cara? Porque músico sofre tanto, né? A gente tem que mentir. Já que a promessa nunca chega, a gente vai dando uma profetizada. Não é mentira, é profecia, né? Aquela música da Renascer, né? Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar e realmente não chega, né? Uma hora vai chegar, se Deus quiser, né? Amém, amém. Nem foi com os nossos netos, sei lá. Ó, eu vou tentar, eu vou tentar conduzir esse programa de uma forma séria. Vamos. De uma forma decente, embora eu já tenha vindo com a camisa do Palmeiras. Já não está muito seriedade, né? Já. Não, mas então, mas é o seguinte, já vou esclarecer pra vocês. O que acontece é o seguinte, me falaram que eu podia voltar a usar, porque agora a gente está podendo, né? Eu não acompanho futebol, mas eu ouvi dizer. É bom você usar, porque a internet é mundial, né? Então, é legal você usar pra de repente dar uma... Pra ver se ajuda. Eu não ajudei muito o Brasil não, viu? Na Copa, a gente fez um programa especial aqui da Copa. Aliás, lembrando, eu vou falar todo o programa até que ele pague sua dívida. Herbert, você ainda me deve um rodízio no Japa, porque o Brasil não passou da Bélgica. Continuando, continuando. Eu vou, como eu estava dizendo, vou tentar conduzir esse programa de uma forma séria. Vamos. Me fala uma coisa. Me faz chorar. Como eu chorar? Eu vim pra chorar, cara. Amém. Como a música aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Todo mundo quer saber isso. É o seguinte, velho. O meu tio era batera do Adhemar de Campos, em 84, velho. Caramba, velho. Ele gravou grande, e e e o, os originais eram tudo ele. Fernando Falso, velho. Ele foi o primeiro professor da Pozã, né? Só que a vibe dele é didática. O cara, ele tocava jazz pra caramba, ensinava muito. E até hoje ensina, tem escola e tal. Ele tá tocando com uma galera, ele tocava com a Roberta Campos também, a banda Gran. Tá tocando com aquela moça do Trembala, que eu não sei o nome, Ana, alguma coisa. É, eu não lembro também, mas... Ana Vilela, Ana Vilela. Isso. E aí, até hoje ele dá aula, velho. E aí, eu sempre curti. Só que assim, eu já comecei muito novo, ele já me mostrava uns negócinhos que já desanimava, sabe? Depressão. Não, tô aqui. Vitor Uten. Vitaltectones. Lembra? Tribaltec. Não, você sabe que não adianta... Tem nomes que não adianta você dizer, porque você é infinitamente mais velho que a gente. Idoso, sou. Trinta e quatro. Trinta e quatro? É, não é tão mais velho, né? Dez anos. Não, não, mais ou menos. Dez anos? Não. Você não tem vinte e quatro, sabe? Você não tem vinte e quatro. A minha é mentira, eu não tenho vinte e quatro. As drogas acabam com a pessoa. Não se droga, seus amiguinhos. Depois a gente faz o apelo. Mas o Jezel tá nos trinta e quatro também. Trinta e trinta. Trinta, ah, Jezel, sai daí. Vamos lá, Sofia. A gente já fez um programa com o Jezel aqui também. Todo mundo sabe que ele é mais velho que eu também. Mas na real, o lance do... Eu preciso confessar a coisa, velho. E eu, filho de pastor, sempre na igreja, eu era perfeito. Porque, mano, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. A coisa mais perigosa que eu já usei na minha vida, sem meus pais saberem, foi bala de Cosme Damião, velho. Cara zero mesmo, zero. Nunca fumei o lereiro porque ninguém queria. Mano, eu só não fui arrebatado por causa do peso, mano. Eu era um cara assim, era só dentro da igreja, dentro da igreja. Um dia eu tava com a minha mãe no carro, velho, e eu ouvi Red Hot Chili Peppers, velho. Uau. É uma banda mundana aí. Sim. Eu conheço bem. E eu ouvi o baixo, cara, e aquilo ali mudou minha vida, velho. Eu ouvi aquilo no carro com a minha mãe e foi a primeira vez que eu tive aquela sensação que as pessoas não entendem que o músico tem quando... Mexeu sozinho ali, velho. É sério. Tu não é bem-vindo nesse lugar. Eu vi também, eu fiquei preocupado. Isso aqui é o piano dos satanais. É, tem alguma coisa aí, cara. Vai tocar sendo amarrado. Então, aí, eu tava com a minha mãe e começou a rolar. Não sei se você lembra aquela música. É, como que é? Ah, eu acho que eu lembro. É, Around the Road. Eu ouvi aquilo, cara, e eu falei, meu Deus, é isso, cara. É isso que eu quero pra minha vida. Olha só, Deus usou a banda do mal pra me chamar pra música. É louco isso, porque eu vim dessa época do crente Ghostbuster mesmo, velho. Sim. Que tudo é do capeta, sabe? Pô, eu tô com chulé aí, é macumba. Tem que orar, tem que fazer campanha. Sabe aquele negócio? Não pode ouvir a panelinha dos horas da manhã na cozinha e achar que é o satanás fazendo pipoca e tal. Eu vim dessa vibe, velho. Mano, tudo era do mal. Eu tinha o fofão, velho. Eu tinha o fofão, tinha a daga dentro desse jogador, assim. Tinha boneco da Xuxa que matava as crianças, né? Mano, você é louco. O lençol dos Smurfs. Você tocava o disco da Xuxa ao contrário, virava o Pablo Vittar, velho. Era louco. Mano, eu vim dessa época. Aí eu não podia, velho. Então eu falava, não, eu vou tocar na igreja, né, mano? Aí fui lá, tá? Eu comprei um Giannini no Primeira Mão, que era um jornalzinho amarelinho de velho de usar. Caramba, eu tô velho mesmo, isso aí eu lembro. Aí comprei o baixo e comecei, velho. Só que assim, eu tinha um objetivo da minha vida, ser o melhor baixista do mundo, velho. Entendi. Eu só queria isso, velho. Depois eu fui conhecendo os baixistas e eu falei, mano, esse dia nunca vai chegar mesmo. Só que assim, eu gostava muito. Aí ia tocar as músicas da igreja, velho. Mano, direto eu ia de banco, tomava advertência, porque, mano, eu ficava fritando tudo, velho. Você queria aplicar o que você tava ouvindo. O amorzão falava nos vídeos, mal de música, era eu total, velho. Entendi. Entendeu? Aí foi isso que aconteceu, só que aí eu fiquei dentro da igreja, comecei a compor e não sei o quê e acabei sendo meio que rotulado como gospel, entendeu? Que é uma coisa que eu tô tentando sair agora, sair não do cristianismo, sair não do... A minha vida com Cristo não tem nada a ver com rótulo, entendeu? Entendi. E é assim que comecei, só que não deu certo, ninguém dava moral, aí fui pro Mori e fiquei famoso. Olha que bosta. Eu sinto que isso é uma... tem uma geração, assim, agora, que tá tentando essa coisa de tirar esse rótulo, né? De tirar esse rótulo, porque é estranho mesmo. E principalmente quando se fala... usar o rótulo artista gospel é uma parada bem esquisita, né, velho? Já é pejorativo. O artista já é pejorativo. Artista gospel piorou. Porque não é no sentido de quem faz arte, nesse caso, né? Não é essa a ideia, né? Então é uma parada bem estranha. Eu tenho visto que tem uma galera que tá tentando sair disso, assim, cara. E eu fui... Aí eu comecei a fazer minhas próprias músicas e falei, eu vou colocar o que eu tenho vontade. Aí gravei o meu primeiro CD, assim, com muito esforço, velho, em 2007. Só que, assim, parecia um nóia. Eu pagava com um drive de CD rum, toca disco, roubava as coisas da mãe pra dar pro cara do estúdio. Aí saiu meu primeiro CD. Mas, assim, ele era tudo e não era nada, velho. Era uma bagunça, mano. Meu tio, que era mais roqueiro, eu queria fazer salsa no baixo e tal. Ficou uma meleca. Aí não deu em nada. E aí a galera falava assim, não, você tem que fazer o que vende, velho. Aí eu fui tentado ser trazido pro worship, né? Quase ficou um caminho sem volta, cara. Caixa grave, sabe? Eu acho que você vai realmente chorar nesse programa. Sem shot. Tô quase achando. O baqueta não volta de jeito nenhum, velho. Você bate ao vento e só. Só desce. Ela vai embora. Afunda na caixa. Aí tem que deitar no chão, no final da música. Apagar a luz, tem que apagar a luz, tem que apagar a luz. Ficar virado pra parede, né? Então, assim... Aí um dia, cara, o Cacau foi gravar meu outro CD um tempo. Um tempo depois... Ó, vocês falaram que ia ser sério. Eu tô tentando aqui. Qual o seu olho ensaio? Falamos, cara. A gente falou. O que a gente falou? O Cacau, Cacau Santos. Onde está isso? Está começando agora? Acho que você conhece. A gente segue lá. O Cacau foi gravar um CD lá comigo. E aí ele falou que viu. Ele olhou pra mim e falou assim... Cara, você gosta do groove, que eu já percebi. Porque eu tava querendo fazer uma linha a mais. Meu, eu fiz música com quatro notas. Eu falei, vai até o fim assim. Não, Jesus. Cara, mas você foi mesmo. Doía, doía. Mano, eu aprendi a fazer chorar, velho. Eu sei fazer chorar, velho. Sei mesmo, velho. Eu aprendi com o Djavan, mas... Eu fiz chorar na igreja também. Sim. Aí... Ele falou, você gosta do groove. Aí eu falei, rapaz, eu gosto mesmo. Ele, então, por que tu não faz, velho? Aí eu falei, é verdade. Por que eu não faço? O que eu preciso é organizar as coisas. Eu comecei a organizar. E aí, só que assim, ninguém me conhecia como músico. Eu comecei a receber muito convite pras igrejas e tudo mais. E toda igreja que chamava toda, velho. O pessoal fala assim, ah, o pastor Zanrico, não sei o que. A gente sabe de nada. Porque assim, eu vou em qualquer igreja, mano. A igreja não pagava. Eu ia, eu pagava pra ir. Tomava calote. Tudo sem imaginar. Eu já vivi, velho. Como músico. Por isso eu entendo muito os músicos, sabe? E eu comecei a ir em muita igreja lá no Paraná. E aí, uns molequinhos começaram a... Pô, posso tocar com você? Eu já ouvi suas músicas e tal. Que é o David e o Jazzy, que são lá de Curitiba. Que, inclusive, não vieram hoje. E aí, infelizmente... Aí, eles começaram a me acompanhar nas igrejas. Eles tinham o quê? 18, 19 anos na época. Falei, então vocês vão vir, mas é o seguinte. Aqui vocês vão aprender como funciona a parada. Vocês vão sofrer pra dar o preço. Já começa a primeira coisa. Vocês não vão receber. O músico tem que se acostumar com isso. Sim. Ainda mais no gospel. Principalmente o músico gospel. Aí, porque eu falei, se você cobrar, você é mercenário. Porque de graça recebeu, de graça dá. Pois é. Por isso que os dentistas trabalham dentro da igreja, os arquitetos. Exatamente. E aí, eles começaram, mas começaram a me ajudar mesmo, a servir mesmo, velho. E aí, eles viraram amigos, cara. Trouxe eles pra São Paulo, dormindo no meu escritório lá, dormiam lá, moravam no meu escritório. E aí, começaram a sair direto comigo. E eu falei, ó, vamos firmar o que eu curto fazer, mas vamos dar uma limpada e tal. E aí, a gente começou a gravar e veio o Leandro Rodrigues, que era pianista do Baruque. Sim, conhecido. Chegou em mim e falou, mano, o som é da hora, mas tem que limpar mais. Só que assim, limpar sem tirar a essência. E aí, agora, a galera, é muito legal isso. Eu tô viajando, cara, e eu vejo muita gente falar da parte musical e não saber do humor, velho. Que massa. Porque no humor eu cheguei a 60 milhões de visualizações. Então é muito louco. E se eu postei um ensaio da música O Nosso General Cristo no meu canal, o meu canal pessoal, velho. E deu um milhão lá no YouTube. Então eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, era isso. Eu sempre quis isso. Eu nunca quis ser um pastor, nunca quis ser o pastorzão. Eu nunca quis ser humorista, embora sim, eu fazia isso pra interagir com a galera na igreja, entendeu? Eu lembro que uma vez eu tava numa igreja, velho, e nessa época ainda de fazer o povo chorar. Então eu falava pros caras, fica ateito em mim que vocês vão começar a música, tá? É só ficar ateito em mim. Vamos fazer aqui, ó. Se liga, a gente tá no culto aqui. Eu vou começar assim, ó. Mi, né? Beleza. Já é o primeiro sinal. É assim que funciona. Aí, ó. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Tá vendo? O cara já sabe. Mas o meu tecladinho se comando. Porque os caras ficam, às vezes, no modo avião, tá ligado? Ele aqui, ó. Aí eu, a ti eu vou clamar. E sensualizando, porque o ministro de louvor tem que se examinar. Tem, ele tem que dar a garra. É, tipo, o cara, o pedestal, se o pedestal falasse, uau. Aí eu, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. E tudo está em ti. E olhando pra ele, ele, mano. Aí eu, tudo pode passar. Teu amor. Aí eu falei pra ele, mano, eu vou recitar a música em vez, você sabe que você quer, infeliz? E aí, eu tava numa preteriana, velho. Ou batista, não lembro. Mas é essa igreja, sabe igreja bem fria? Sabe aquelas que acabam o culto, você vai embora gripado, né? Que não rola um aplauso, né? Pessoal pá. Sim. Quando eu falei isso com ele, mano, a galera riu demais, velho. Aí eu olhei e falei, mano, eu tenho poder. Não é só fazer chorar. Eu consigo fazer sorrir também. Porque se você parar pra pensar, mano, hoje, velho, as músicas, todas as músicas, se não tiver sofrimento, se não tiver... Mano, eu me jogo, eu me lasco, eu me rasgo, eu me queimo, eu me lanço, eu me... E eu me vingo. E eu me vingo. É, mas já tá passando essa fase. Tá passando. Eu tô com saudade do sabor de mel, velho. Nunca achei que ia falar isso na minha vida, velho. De novo, todo o programa, todo o programa essa música é citada, bicho. Mas, mano, pelo menos tem mel, velho. Pelo menos tem mel. O problema é o outro, passa no fogo, queima, cai, quebra. Meu Deus do céu. É uma louvoreçada ou masoquista. Nós não temos mais celebração, né? Não temos mais louvores de celebração. É louco, porque é assim... Mano, o que é louvor, velho? Louvor é agradecimento, é elogio, velho. Agora, se eu falo eu, eu, eu o tempo inteiro, velho, que elogio que tem? Não tem, velho. Aí eu comecei a ficar frio nesse sentido, entendeu? E eu percebi, cara, eu fui num culto na casa do Marrom, velho, do humorista Marrom, ele faz um culto na casa dele. Aí chegou lá, a galera chegando com os engradados de cerveja. Bagulho louco, velho. Aí ele, vamos tocar e tal. Eu falei, beleza, louvor, vamos sentar. Ele começou, mano. Sarará crioulo. Olha o repertório. Garçom nessa mesa de bar. E grooveira, velho. Vamos falar de groove, velho. E a galera feliz, mano. A galera sorrindo e tal. Daqui a pouco ele começou a entrar nos louvores. Daqui a pouco ele estava falando do amor de Deus para a galera. Daqui a pouco a galera estava se emocionando, vindo no final falar com a gente. Eu falei, caramba, por que eu invento de enfiar Deus num quadradinho, numa caixinha e falar, não, é só assim que funciona? Caramba, eu chorava com o Djavan, mano. Agora, porque o Djavan não é evangélico, não é gospel, por que aquela emoção, aquela sensação boa não veio de Deus também, sabe? Então, acho que a gente se torna meio arrogante, velho. Não, é só um estilo. Se você não tiver a carteirinha do gospel, você não pode entrar, você não pode alcançar. E eu tenho percebido muitos músicos, cara, que vieram de igreja, né? Só que acabaram sendo expulsos dela, mas continuam transmitindo uma mensagem. Não tem como não ter Deus na letra, no sentimento, no som, na excelência dos casos. Eu fui vetado em muita igreja quando eu fui no show do Bruno Mars, velho. Mano. É recente até isso, né? Faz um ano, um ano e pouquinho, é. Mano, que bênção, velho. Eu chorei, mano. Eu chorei no show do cara, velho. E tinha louvor, porque ele falou uma hora, não sei o que lá, hallelujah. Eu falei, olha, mano, tá completo, velho. Paguei pra entrar, ó, tá vendo? Teve o período da oferta, né? Teve o dízimo, porque foi 300 conto. Meu Deus do céu. Trízimo, na verdade, 300 conto. Ah, mas tem umas igrejas que rolam isso. Tem uma igreja que só é uma pequena oferta. Mano, eu vi Deus na excelência do bagulho, velho. Eu vi Deus na excelência do negócio, sabe? Eu olhei pra ele e falei... Porque é isso, velho. E a gente vê esse lance mesmo, né? Da excelência que os caras fazem. Muitas vezes a gente não... Como cristãos, a gente não entrega, né? Não tem esse nível de entrega. Mano, tinha 80 mil pessoas lá dentro, velho. Tinha gente com depressão, tinha gente com síndrome do pânico. Tinha gente desanimada, desempregada, divorciada. Gente arrebentada que foi lá. E, cara, viveu aquele momento ali muito louco. E foi da hora, porque a gente acha assim... Não, se você for no show mundando, você vai ter que pegar 30 mulheres, fumar crack. Não é assim, velho. Porque eu sempre tive essa ideia, mano. Não, que se eu for... Uma vez só eu vou ser tragado. Mano, nem se eu quisesse, velho. Tem gente que não nasceu pra ser ímpio. Eu já tentei, velho. Eu sou muito idiota pra ser ímpio, velho. Você olha na minha cara e você fala... Nem se você é um crente besta, gordo, nerd. Não tem como, já tá em mim isso, velho. Eu conto um negócio no stand-up que eu... Quis fumar, velho. Eu falei, vou fumar, velho. Aí fui no lugar, pedi, dá um cigarro aí. Vou começar hoje. Vou começar hoje, velho. Me dá um cigarro. Você fuma? Não, vou começar hoje. Aí me deu um cigarro. Talvez sim. Fumar causa impotência. Eu falei, troca pra mim, pra aquele que dá câncer. Porque a gente é medroso, velho. Eu acho que assim, o medo... O medo que protege é necessário, velho. Mas o medo que te paralisa... O medo que te paralisa é uma bosta, velho. Então, por muito tempo, eu fui paralisado pelas coisas que eu aprendi dentro da igreja. Porque é muito mais fácil eu oprimir e falar pra pessoa, não, não vai lá porque lá é assim, assim, assado. Do que preparar o jovem pra lá. Sim. E por isso, muito músico cabeçudo de igreja vai pra fora, mano. É o cara desanda mesmo. E perde a vida. Desanda, por quê? Porque não sabe lidar, velho. Mas isso, eu acho que também tem a ver com a estrutura, né? Que você recebe da sua casa e dos seus pastores também, no caso. Você era... Seu pai... Você falou que ele era pastor, né? Pastor até hoje. Era de igreja tradicional? Metodista, velho. Até hoje, mano. E é bem... É rígido, assim? Não, lá sim, tem tudo, né? Tem, mano, tem adúltero, tem bêbado. Não, tô zoando. Não, é uma igreja de boa, mas é uma igreja muito pautada, tal, na Bíblia. Só que é louco. Não é que é culpa da igreja. Não é que seja culpa da igreja. Mas quando a gente é moleque, velho, tudo tem muita importância. Quando a gente ouve um líder, quando a gente ouve um cara, entendeu? Então, assim, não, isso aqui não pode. Aquilo ali não deve. Então, parece que, às vezes, um negócio que era pra proteger, ao invés de proteger, acaba abafando mesmo. E hoje eu decidi... Hoje eu decidi viver, mano. Entendeu? Eu viver, velho. Ah, me julguem do que quiser, mano. Me chamem do que quiser. Me odeiem por eu ser quem eu sou. Mas nunca me amem por eu ser o que eu fingo que sou. Porque, mano, a internet é uma plástica, velho. Ah, é uma maravilha. A internet é uma maravilha. E eu sempre fui, mano, na minha essência, eu sempre fui falso, mano. E não sabia. Uma galera me odeia sem me conhecer, velho. Fala, mano, eu não gosto de você, velho. Você tem a cara de debochado, você tem a cara de fingido. Aí você chega com a simpatia que parece mentira. Por quê? Porque a gente aprendeu a ser assim, entendeu? Então, hoje o que eu estou buscando, a única coisa que eu quero, velho, na minha vida, mano, é parar de ser chato, velho. Porque o crente é chato para as pessoas. Não, ele quer ensinar, ele quer fiscalizar o que os outros estão fazendo, deixando de fazer. Sabe? Mano, eu fiz a tatuagem em Londres há dois meses atrás. Meu, você sabe que você vai para o inferno, Carlos? E eu falei, não, filho, isso aqui... Nossa, Pedro, nem vai lembrar quando olhamos aqui. Eu acho que você vai. Aqui, ó, o dedão apontando. Eu acho que você vai para o inferno. Pensa assim, velho. Tanta coisa antes disso, mano. Tantas coisas antes disso, velho. Quem me dera se o meu único problema fosse esse, velho. Mano, tem a gula, tem... A preguiça, rapaz de preguiça, filho. Eu sei, eu estou tentando marcar esse programa para você até um ano. Não, aí não é, aí é arrogância. É o secar. Deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar que você citou a música, né? E vamos até fazer homenagem aos meninos que não estão aqui, né? Vamos fazer a sua versão de Pelo Senhor, nós achamos sim. Ah, você achou que era sabor de mel? Quiser fazer sabor de mel também? Você que sabe. Vamos, 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 vamos. Manda bola. Se menor, tá? Bora. Um groove, ok? Segura a esteira aí. Olha o dó. Vem. Pelo Senhor, marchamos sim, o teu exército poderoso é. Tua glória será viz em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Mais uma vez, vamos lá, dó. Marchamos sim, o teu exército poderoso é. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general, o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, vencemos a batalha. Glória a Jesus. Glória a Deus, vencemos a batalha. Vem você, vem você, vem eu. Vem é nessa, vem. Vamos lá. Vamos GCL, agora que se for o G, cai a música. Vamos lá. Vamos G, cai a música. Vamos G, cai. Vamos G, cai a música. Vamos G, cai a música. Vamos G, cai a música. Agora, recentemente, recentemente há seis meses, você disse que matou o Pastorzão. Pô. Me fala disso, cara. Mas como foi? Você ainda vai botar no ****? Já tá matando gente. Eu já falei que não vamos falar de política nesse programa. Eu só quero saber sobre a morte do Pastorzão. Na verdade, assim, mataram, né? Mataram o Pastorzão, velho? É que assim, na real, assim, velho. Eu fazendo as igrejas e tal, sofrendo muito, sabe? Sofrendo bastante. O que acontece? A galera começou a entender tanto. O personagem era tão forte, velho, que a galera começou a me transformar em pastor, velho. Sim. Eu ia numa igreja, me ungiam a força. Mano, eu fui ungir tantas vezes que eu levasse a sério. Toda vez que fui ungido, eu já era apóstolo. Era isso que eu ia perguntar. Eu não ia poder estar aqui, velho. Eu ia até te perguntar se você não tinha pretensão de subir a unção do Pastorzão. Então, eu comecei a pensar nisso. Aí, o dia que eu comecei a pensar nisso, eu falei, mano... Tá errado isso aí. É, porque assim, eu percebi que o que eu tinha de diferente era o que atraía as pessoas, e não o que eu tinha de igual. Então, assim, nada contra quem é pastor. Mas, mano, a minha praia era diferente, velho. O tratar com um músico é legal porque eu falo com propriedade sobre uma coisa que eu vivi, velho. Então, assim, o legal de um pastor é quando o pastor fala alguma coisa que tem a ver. Porque nada melhor que a identificação de você tratar alguém. Você viver isso. Então, assim, é muito legal quando o músico fala assim, caramba, o cara fala a nossa língua. Se eu vir um pastor, eu não falo mais a língua deles. Eu conheço muito pastor que era bom músico, mas hoje não é mais. Por quê? Porque, não, tem que pastorear uma igreja. É, a responsabilidade é outra, não tem jeito. E eu não sou um cara local, eu não sou o cara de uma igreja, entendeu? Hoje, assim, o pessoal me pergunta, ah, que igreja você frequenta? Cara, eu não consigo responder pra pessoa. Porque, assim, eu não sou um cara de uma igreja, velho. Eu sou, mano, cada domingo eu tô num lugar, cada domingo eu tô com uma galera, cada domingo eu tô numa igreja e cada lugar que eu vou eu transformo numa igreja. Eu acho que a real é essa, né? A igreja sou eu. Mano, eu linco tudo pra você, tô te ajudando muito nesse programa. Obrigado. Porque é exatamente isso, velho. Eu acho que a gente se preocupou tanto com o sistema e com o modelo e com uma liturgia que a gente acaba sufocando quem é diferente, velho. Entendeu? A gente não consegue aceitar o cara diferente. Músico não é bom com rotina, velho. Não adianta eu querer falar, não, o músico tem que cumprir horário dessa hora até da hora. Na verdade, eu... A gente tem que entender, as coisas tem que entender, velho. Todo mundo que é relacionado com arte tem esse problema com a rotina, né? A arte é uma coisa muito livre, né? Sim, sim. Que transforma as pessoas em pessoas livres, né? Sim, é. Não justifica a vagabundade. Não, não. Mas estou falando. Às vezes tem coisas que não dá pra engessar tanto. Não dá pra engessar tanto. Então, o que eu tenho pregado muito é isso, velho. Eu fiz muitas igrejas. No passado, eu fiz quase 300 eventos, velho. Eu fiquei seis meses longe da família mesmo. Eu tenho uma filha de sete anos, velho. Fiquei longe dela seis meses juntando tudo, sabe? Pra servir as igrejas e tudo mais. E todo lugar que eu chegava, eu falava assim, tem alguém aqui que não é crente? Ninguém levantava a mão, velho. Lugar com duas mil pessoas, com mil pessoas, 800 pessoas. Tudo crente, velho. E você olha pra cara de algumas pessoas, a pessoa não tá ali porque ela quer servir, porque ela quer louvar. Não, ela quer te analisar. É o cara que veio pra analisar o culto. Não veio pra culto, ele veio pra analisar. É o jurado The Voice Brasil. Se desse pra virar a cadeira, ele virava. O cara fica de braço cruzado, olhando pra você firmemente. Deixa eu ver se você vai ser aprovado. E eu comecei a sentir a necessidade de alcançar outra galera, entendeu? Então, todos os lugares que eu comecei a ir, eu percebi que Deus foi colocando tranqueira no meu caminho, velho. Mano, cada tranqueira, velho, da hora. Corva de rio, né? Mano, ateu, velho. Eu fui num hotel antes de uma apresentação, o cara da recepção falou, ó, o dono do hotel quer falar com você. Eu fiquei esperando. Aí desceu o cara, e aí, velho, você que é o pastor, pastorzão, famosão, não sei o quê. Falei, e aí, velho, tudo bom? Prazer, ele. Mano, sou ateu, velho. Eu falei, legal, mano. Legal, mano? Você acabei de falar que eu sou ateu, velho. Eu falei, legal, mano. Ele, mas você não é o pastorzão? Eu falei, sim. E eu sou ateu. Eu falei, legal, velho. O que eu tenho a ver com isso, tá ligado? Ele, não, mano, você tinha que me convencer. Eu falei, não, mano, não tenho que te convencer a nada, velho. Você tem mais prova que eu. Ele, como assim? Eu falei, mano, é fácil. Você não acredita em Deus, certo? Não. Me mostra que ele não tá aqui. Mostrou, ele não tá. Agora, como eu te provo que ele tá aqui, velho? Ele, como? Eu falei, anda comigo, mano. Vai comigo lá na igreja. Dá um rolê comigo. Não olha pros outros, velho. Olha pra mim, velho. Olha pra mim, que eu vou saber lidar com você. Talvez os outros não. Entendeu? Aí ele foi, não, eu vou, velho. Foi lá, tomou um banho, foi. Ficou lá no fundo, mano. Tá vendo? Aí toquei, ele curtiu. Fiz o humor, ele riu, não sei o que. No final que eu falei, mano, eu quero dar um abraço. Eu não fiz apelo, velho. Porque eu não gosto de apelo. Se apelo fosse bom, não chamava apelo. É. E você vai fazer um negócio só pra crente, mano. Faz apelo. Só tem crente, velho. Pra passar vergonha. Ela não vem aqui. Você que quer aceitar Jesus. Aí não vai ninguém. Aí o cara fica... Aí não vai ninguém. Aí muda o discurso. Você tem um problema? Isso, isso. Vai mudando. Não, você quer voltar. Filho pródigo. Você até é crente, mas você dá umas pisadas fora. Vem. Aí você vai ficar desesperado. Não, você que tem frieira. Não sei. Faz aniversário esse mês. Qualquer ou não, você quer ganhar um presente. Mas no final você sempre falava assim, ó. Cara, quem quer... Quem quer realmente conhecer esse cara? Esse cara que eu conheço, que não tem nada a ver com isso aqui, velho. Não tem nada a ver com isso aqui, velho. Mas a única coisa que eu posso oferecer pra você conhecer esse cara, né? Um abraço meu. Eu não vou te derrubar. Eu não vou gritar na sua orelha. Eu não vou adivinhar o número do seu RG. Porque, mano, eu vivi dessa... Vai vir um fulano aí, velho. Que ele descobre tudo, velho. Número do RG. Eu queria saber qual a utilidade disso aí, cara. Até hoje eu não entendi, assim. Mas eu já vi. Eu conheço o cara que, mano, os anjos apareceram cada um com uma letra de nome. Era tipo... Era tipo cheerleader, tá ligado? Os anjos, mano. Eu quero um... Sabe? Eu quero um J, eu quero um E, um A, um N. Vem pra Jesus. Porque na real, na real, Dantop, a gente tá vendendo euforia pras pessoas, velho. Mas então, só que não é de hoje também, né? Não. Não é de hoje. Tinha a galera do dente de ouro, né? Pra que Deus dá dente de ouro pra alguém, cara? É. Qual foi, velho? Eu cheio de cara, velho. Não. Os dentes tudo podre. Eu quase fui na igreja que emagrece, mano. Eu quero falar disso. A igreja que emagrece, mano. O que é a igreja que emagrece, mano? Você não viu? Você não viu? É. Oxe, mano. Moçou até no ratinho, velho. Caramba. O pastor orava, batia na pança das mulheres, assim, ó. Pau! Ela já caía, já diminuía os números, mano. As medidas. Ah, não, cara. É, mano. Era tipo a igreja Herbalife, tá ligado? Sério, mano. Já aproveitando que você falou de gordura, eu tô num projeto Daniela, né? Ah, é? É. Você viu que eu tô tentando chegar em você. Ficou bonito, assim. De gadareno. Tá ficando bom. Você tinha emagrecido muito, né? Você teve a parada lá na Record, não foi? Foi em 2015, mano. O que aconteceu? O quê? Por que você voltou? Voltei. Como assim? Ah, você era maior? Mano, é, foi ***, né? Certeza. Certeza. Não, mano, minha mãe me inscreveu sem eu saber, velho. É mesmo? Programa de emagrecer e não sei o quê. E eu sempre ia na casa dela, para de rir. Eu não sei. Mano. Preciso dar um jeito. Mandar um beijo pra minha mãe, que fez bariátrica, tá vendo? Só. Quer ver o som? Ela me inscreveu e fez bariátrica. Me me lascar, mas fez bariátrica. Mano, ela me inscreveu sem eu saber, velho. Aí meu irmão me ligou um dia e falou, Ô, mano, deixa eu te falar um bagulho. Eu falei, o que que foi ali? Seguindo, tá ligado aquele programa que a mãe assiste que você não gosta? Eu falei, mano, já sei. Aquele dos gordos que ficam humilhados lá na TV? É esse mesmo. Eu falei, o que que tem? Então, mano, ela pediu pra eu te inscrever. Eu falei, ah, mano, para, vocês são idiotas, velho. Eu falei, ah, mas não dá nada, deve ter muita inscrição. Ele falou, então, ligaram aqui, velho. E pediram uns negócios e eu mandei. Aí eu falei, mas você mandou uns negócios como eu? É. Aí ele mandou um texto, velho. Falando que ele... Como se fosse eu, velho. Falando assim, eu sou um comediante gospel famosíssimo. Viajo muito e tal. As pessoas me admiram demais. Mas eu tenho problemas que as pessoas não sabem. Às vezes eu durmo sentado no sofá. E, mano, meu irmão começou a me aloprar, velho. E ele fez o maior texto. Põe aí, faz música triste que eu vou fazer. Eu vou fazer mais ou menos o texto que você vê. Não, é você, mano. Você é pecadista. Música triste, mim menor, caramba. Aí, ó. Você não sabe fazer música triste? Eu acho que não. Eu sou caliente, eu não consigo. Cara, você é palmeirense, você tem que saber. Isso. Sentado no sofá, velho. Várias vezes eu dormia sentado no sofá, porque eu não conseguia. Eu tinha dificuldade de mobilidade. Certo dia, dormi na calçada de um fast food, só para esperar o lançamento de um lanche novo. O meu sonho é ser visto com dignidade pelas pessoas. E um dia, quem sabe, poder vestir uma camisa Calvin Klein. Ele mandou isso, mano. A galera emocionou. Mentira, cara. Sério. E tem mais coisa, que eu não lembro de tudo que ele mandou. Meu irmão é uma picareta, velho. Nossa, fiquei maluco. Porque o cara veio na entrevista falar, mano, pô, bonito aquilo, tal. O quê? Já, né? Da camisa. Ah, a camisa. Mano, aí me chamaram, velho. Aí fui e tal. Só que é fogo, porque, mano, eu nunca comi salada, legume e verdura na minha vida, velho. Como que eu ia chegar num lugar, mano, e fazer uma dieta... Mano, eu não comia nada, velho. Assim, às vezes eu comia meio igual bandido, assim, escondido alguma coisa. Mas, mano, escondido assim, tipo... Mano, um teco de linguiça, e no outro dia eu tinha que correr 30 quilômetros. Aí, em quatro meses, eu perdi 50 quilos, velho. Uau. Fiquei, mano, fiquei zoado, feio, mano. Você quer mandar? Eu voltei já. Não, 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 quero não. Você é louco, ficar quatro meses lá, de segunda a sexta, velho, pulando corda, velho, de sunga, mano. Em slow motion, assim, o pessoal filmava de baixo pra cima, tipo, vai, gordo. Tipo assim, a galera tinha prazer nisso, tá ligado? Que sofrimento, bicho. Foi, mano. Mas valeu a pena, mas eles não queriam, né, que eu continuasse magro, o programa mesmo, né? Eles me deram um carro, velho. Se quisesse, dá uma misteira, dá uma bicicleta. Você foi o ganhador? Fui, fui. É mesmo, cara? Foi mais votado, né? Sensacional, hein, bicho? Pô, mas 50 quilos é quilo, hein, velho? É, pra caramba. E aí depois você... Aí de sair de lá, mano, não tinha mais cama, não tinha mais glamour, não tinha mais Ana Rickman. Voltou pra rotina normal. A Ana Rickman foi lá em casa, velho. Fez lanchinho pra mim. Poxa vida, cara. Aí, mano, eu lembro que ela foi embora assim, ficou eu e minha esposa, né, olhando assim. Aí minha esposa falou, você gostou, né? Eu falei, você não? Ela falou, então casa com ela. Eu falei, você tá doida? Ela nem quer. Mas a experiência foi muito louca, né? Mas é que comer é maravilhoso, né? E você, a sua rotina, mesmo enquanto humorista, é a mesma rotina nossa, né? De mousse, de estrada. Sim, sim. E a nossa alimentação é uma desgraça, né? Só restaurante 24 horas, 3 horas da manhã você tá mandando a costela. É, exatamente. Quantas vezes eu tô jantando, mesmo em casa, assim, 5 da manhã eu tô jantando. Não tem o que fazer, né, cara? A nossa rotina não favorece a saúde nem o corpo. Mas dá pra priorizar, né? Faz parte do mundo, né? Mas tem que ser disciplinado. A maioria não é, né? Quem sou eu pra falar, mas... Eu mesmo... Acho que Deus tá falando aqui, né? É, pode ser pra ambos, né? Não sei. Eu sei que eu só sou o emissor. Tira a trave do teu olho aí, rapaz. O dia que ele quiser falar comigo, ele usa outra pessoa. Entendi. Entendi. Eu tô vendo que o Pedro tá sendo tocado também. Inclusive o Pedro... O Pedrão na câmera ali. O Raul também, né? O Raul tem uma barriga ali que não tinha. Já é o Charlie, né? Já é o Charlie. Vixe, sensacional, velho. Dani, hoje você tá saindo, já que o Pastorzão morreu, né? Eu imagino que ainda seja um pouco difícil desvincular a imagem, né? A galera ainda te chama de Pastorzão. Mas na real, não é que eu queria apagar o Pastorzão, porque senão era só esconder os vídeos e começar de novo, sei lá o que, os vídeos estão lá e eu até hoje eu recebo mensagem, tanto gente criticando quanto elogiando, né? Porque crítica... Ah, mas haters são maravilhosos, né? Mano, eles me xingam de tanta coisa, você não tem ideia, né? Eu acredito. Mano, anticristo, filho do capeta, maçom pobre. Mano, tudo que você imaginar, os caras já me chamaram. Só que eu recebo muito testemunho, mano, de gente ainda que assiste e tal, e que pros caras é novidade. Eu ouvi um vídeo novo seu, gravei faz cinco anos o vídeo, tá ligado? É o legal de gravar isso, que você deixa lá, é eterno. As coisas demoram, demoram, a gente nem imagina, a gente que é daqui de Sampa, assim, a gente não imagina o delay que tem, né, pros lugares, né? Tinha gente, tipo, eu viajo bastante pra fazer workshop em Alagoas, tinha gente que ainda tava com raiva do Tales do vídeo de 2014, não tinha visto ainda que ele já tinha pedido perdão, sacou? Que ele já tinha voltado, sabe? Então, tipo, rola um delay gigante, né? Então eu imagino que seu vídeo ainda vai atingir, seus vídeos ainda vão atingir muita gente. E a ideia não é parar, na verdade, o que eu precisava era filtrar, então eu fiz algumas, meio que algumas pegadinhas, assim, pra galera mais extremista sair fora mesmo. Não que eu não tô nem aí, mas eu acho que não adianta, não é, não sou eu, não sou eu que vou fazer alguma coisa, tem hora que a gente tem que se entender. É a mesma coisa que eu achar que o meu trabalho é pra um público infantil, por exemplo. Não é, velho. Tem alguém pra isso, né? Então... A Anitta. Né? Fez desenho agora. Aí, ó. Agora que minhas filhas passaram pra dizer, pelo amor de Deus, dá isso aqui, já tirei correndo, meu Deus do céu. Mas, enfim, sem polêmica que eu não quero tomar mais processo, vai, segue aí. Aí, mano, pobre processo, não combina, velho. Não tem nada pra tirar, né? Você vai dar o quê? O Pedro, o Pedro. Mas, assim, a ideia não é zerar o pastor Zanon, talvez eu até volte, agora que deu uma filtrada, eu perdi, acho que umas 30 mil pessoas. E ganhei 100 mil novas pessoas, entendeu? Só que a galera mais de boa, mais que entende que eu sou um artista, que eu não sou um pastor. O meu sonho nunca foi pregar nos gideões, velho. Eu não sou o Daciolo, eu sou um produtor, eu sei o que eu tô fazendo. Então, a ideia é que a galera me aceite como artista. Não é nem como músico, nem como cantor, nada, velho. Eu só quero expor minha arte. Então, agora eu tô com um projeto aí de, talvez, voltar com um último trabalho como pastorzão, tipo uma série, falando sobre a morte dele mesmo. E vim com outro trabalho pra família mesmo, falando sobre o cotidiano das pessoas, sem ser o cotidiano da igreja. Porque uma coisa que eu percebi muito é que tinha gente de fora que tentava se aproximar do meu trabalho, mas falava, pô, eu não entendo o que você tá falando. É, ficou uma piada muito interna, né? É, muito, né, inside joke. Só quis falar inglês mesmo. Sim, eu percebi. É, um abraço pessoal de Londres. Não sei, eu sou um... Porque eu sou internacional, né? Eu já fiz seis países já. Oh yes. Eu sou um estourado. O pessoal acha que eu tô rico, mas é, eu mesmo pagava a minha passagem. Ah, aquele Fusca lá fora, a propósito... Você vê? Eu achei que ia encontrar a BMW, eu não tinha Fusca na porta. Não, não, não tá aí, não. Entendi. Eu vim de Uber. E é isso, velho. Tô, tô trampando, velho. Quero trabalhar e eu sei que quem gosta de mim, quem gosta de mim, quem gosta do meu trabalho, gosta do meu trabalho. Nem todo mundo precisa gostar de mim e eu do trabalho. Eu acho que hoje misturou muito as coisas. É, exatamente. Você toca bem, velho. Pô, que legal. Deixa eu ver. Eu quero entrar dentro da sua casa. E hoje, se a gente não prestar atenção, cara, a gente faz stories cagando, velho. É. Não, eu tô aqui. Olha só, hoje foi bolinha. Mano, não, velho. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de se resguardar em algumas coisas. A minha vida, aconteceram várias coisas na minha vida e vem acontecendo. E nem tudo eu faço questão de expor. Só que algumas outras eu também não exponho. É igual o namoro, velho. O cara começa a namorar. Ai, feliz um mês e dois dias de namoro. Depois que casa, velho, o cara não consegue sustentar isso. Teve alguém no último programa Músicos Essenciais que fez questão de mostrar que tava namorando, de mostrar aliança. Isso. Né? Né, alguém? Foi ele, velho. Quem é o rapaz? Aí, ó. Não, o outro. Só brincadeira saudável aí, pô. Pronto, amanhã tá no site aí. Mas é isso, mano. Pastorzão homofóbico. Deus não habita em tempos feitos por mãos de homens, velho. Deus habita em nós. A igreja sou eu. Deu a dica aí pra ele, pô. De novo, bicho. De novo. Vamos mostrar uma música sua, do seu ministério. Ministério Daniel Araújo. Não vem colocar ministério. Vou colocar no meu Instagram. Me segue lá, ministério Daniel Araújo. Eu já defini o nome. É Daniel 7 Araújo. Me segue no Instagram, hein. Daniel 7 Araújo. O pessoal fala, é cabalístico. É numerologia, não. 7. É o dia do meu aniversário, 7 de outubro. É o número da perfeição. E era o número aleatório que tinha no Instagram pra colocar e não ficar Daniel Araújo. Pois é. Você só se decepcionava quando me chamava. Embora deva rolar uma associação. Não, é o irmão dela. Não, não é uma coisa assim. Vai. Rola assim. A igreja sou eu. Faz. Ah, sou eu que começo, né? Esse Iribiê é notas mortas. É um disco. Mas você pode fazer uns riffzinhos, uns pica-pauzinhos assim, clean. As vezes vou condutar, as vezes vou sem querer, as vezes vou pra ensinar, mas vou também pra aprender, as vezes vou só pra ver, as vezes vou para crer, como que podes me amar, mesmo sem eu merecer, vou para me transbordar, pra ter o que oferecer. Se alguém vier perguntar, eu logo vou responder, que a igreja sou eu. As vezes vou quando dá, as vezes vou sem querer, as vezes vou pra ensinar, mas vou também pra aprender, as vezes vou só pra ver, as vezes vou para crer, como que podes me amar, mesmo sem eu merecer. As vezes vou pra chorar, alguns amigos se vê, as vezes vou pra escurtar, mas vou também pra dizer que a igreja sou eu, que a igreja sou eu. Que a igreja sou eu, que a igreja sou eu. Acabou, que a igreja sou eu. A igreja sou eu, que a igreja sou eu, que a igreja sou eu, que a igreja sou eu. Eu ainda tenho 100 mil só no Instagram, quando vocês vão aumentando de acordo com o seguidor. Você não tá com um milhão ainda não? Achei que você tinha um milhão já, poxa vida. Cancela o programa. Véio, eu tô feliz demais, bicho, que você tá aqui, cara. Sensacional, bicho. Demorou, mas chegou, né? Muito bom poder trocar ideia com vocês. Mano, a gente se tromba só em rolê frenético, né? Tipo, e aí? A gente ficou assistir, a gente assistiu umas duas músicas, não foi? Você nem deu moral pra gente, cara. Lá na Expo Cristã. Na Expo Cristã. Desculpa, cara. A gente ficou ali e você... Eu vi você sonhando lá com a guitarrinha lá. Com o Keitar, né? Ah, porrozeiro. Pô, porrozeiro tá até bom. Me chamam de dominó, de... Tinha aquele outro, é Menudos. Mano, você manja o Carlton C-Dub? Claro, né? Não, cara. Não, não é possível. Já é a segunda hoje que você me pega assim. Carlton C-Dub. Carlton Cigarro? Carlton, é o nome do cara. Sim. É um Teclas, mano, no Spotify tem o trampo dele. E o pai dele é pastor veião, mano, gringo lá nos Estados Unidos. E ele fica com isso, mano, ministrando e fazendo as paradas. Eu quero ver isso aí. Eu tô conseguindo. É muito louco, velho. É, mano, vem apertar aqui. Vá, amor, é bem-vindo. É louco, velho. Eu vou atrair, eu quero ver isso aí. O Michel adora essas coisas, ele ama. Eu amo. Ele ama esse tipo de coisa. Vamos ver as a pirna aí. Ele gosta, ele gosta muito. Bicho, você hoje tem parcerias? Você quer agradecer alguma das marcas que te apoiam? Valeu, valeu, velho. Além das visandas do Michel? Eu quero agradecer a Cauê Plus Size, que me veste. Quero agradecer o McDonald's. Quero agradecer a Music Dot, que vai me ensinar a tocar direito e cantar direito. A Alura, que vai me dar curso de After Effects de graça. Caramba, parece que você passou horas aqui, não é mesmo? Aparece, esperando os músicos. Quero agradecer a Turbo Music, que é a galera que fornece para a gente os microfones e tudo mais. Quero agradecer ao Léo Fender, que vai me enviar um Fender. Você já está agradecendo. Só ficar usando emprestado dos outros. Inclusive, eu quero agradecer. Deixa eu agradecer o dono do baixo. Ebert Bispo, que em breve estará aqui para lançar o seu single. Obrigado, velho. Esponjinha está no lugar aqui para abafar o som. É isso aí. Mano, obrigado, velho. Que isso. O Lutieira Aquino, que regula de graça para mim e troca as cordas de graça. Mano, o músico sabe como é. Ah, o músico precisa. É só permuta, né? Se der para pagar as contas com corda, cabo, fala isso. Isso é da hora. Exatamente. É isso aí, velho. Obrigado pelo convite. Desculpa demorar a responder você. É. É uma questão só de... Eu fiquei um pouco chateado com isso. É que, mano, são muitas mensagens. Mas passou tudo bem. É por ordem de beleza que eu respondo, né? Desculpa, cabo. Entendi. Entendi. Bom, deixa eu ver. Um ano? Um ano? Bom, eu não sou tão feio. Você que está esperando há mais tempo já sabe que... Vamos terminar de som? Vamos. Não sei que hora que tem que entrar. Que hora que tem que entrar. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração. Te adorarei Aleluia Te adorarei Por tudo o que és Te adorarei Por tudo o que és Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos te exaltarão. Todos os povos te exaltarão. De geração em geração. Te adorarei Aleluia Te adorarei Por tudo o que és Ele é bom, Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom 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 Deus é bom